Para a gente resolver essa aí, a gente tem que escrever a equação característica, não? Aí a equação característica, você troca as ordens das derivadas por expoentes. E a própria função, ela é derivada de ordem zero. Então, enfim, vai ficar como aqui a equação característica? Eu vou trocar. m ao quadrado, né? Menos 8 igual a zero. Beleza, hein? Isso aí é bem direta mesmo. Aí aqui, o que você vai ter, então? Você vai ter que o m ao quadrado é igual a 8. Isso aqui faz com que a gente conclua que o nosso m é igual a mais ou menos a raiz de 8, né? Todo mundo está entendendo, hein? Mas, aí esse 8, pessoal, perceba que ele é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Ele é a mesma coisa que 2 ao cubo aqui, ó. Enfim, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, né? Se você quiser... Por que eu estou fazendo isso? Só para dizer que o meu m aqui, então, vai dar mais ou menos, né? 2 raiz de 2, né? Então, pronto. Olha, se eu tenho as duas raízes aí, não tem mais o que fazer. Só expressar a solução geral. Solução geral vai ser uma constante 1 vezes e elevado à primeira raiz vezes a variável, né? Mais um c2 vezes e elevado à segunda raiz vezes a variável e acabou, hein? Sertinho? Todo mundo entendendo mesmo, né, pessoal? De boa, né? Eu acho que a gente pode fazer a formula lá desse delta e... Porque aí... Foi bem simples mesmo, né? Se a gente fosse fazer o delta aqui, ó, a gente poderia fazer b ao quadrado, que era 0, menos 4, que multiplica a c, né? Tá compreensível, hein? É. É. Aqui fica... Mas, enfim, se fosse fazer o delta, dava a mesma coisa. Dava b ao quadrado, né? Que é 0 ao quadrado, menos 4, que multiplica a c, né? Aí, aqui, você tem 32 como a raiz... ou como delta, né? Então, nesse caso, o teu m seria expresso como sendo menos b, que é 0, mais ou menos a raiz de 32 dividido por 2, né? Aí, aqui, a gente teria o seguinte, ó. Esse 32, ele é a mesma coisa de 16 vezes 2, né? Concorda, hein? Então, isso aqui dá igual a mais ou menos Pensa aí, ó. Se você tem 16 vezes 2, então, esse 16 aqui, a raiz dele é 4, né? Ó, que vem aqui pra fora. Então, esse 32, resumindo a história, ele é 4 raiz de 2. Que dividido por 2 dá mais ou menos 2 raiz de 2, que coincide lá com o resultado que a gente tinha obtido. Independente da maneira como você fala, você vai dar a mesma coisa. O que é que tu faz quando você tem uma equação homogênea, linear, de coeficientes constantes de ordem 2 pra frente, né? Você, se tiver os coeficientes constantes, que é o que você tem mesmo, o coeficiente aqui é 1 e aqui é menos 8, né? Você troca as ordens das derivadas por uma variável com um expoente de acordo com a ordem. Por exemplo, a derivada de ordem 2, você tem o expoente de ordem 2. E a função, ela é como se fosse uma derivada de ordem 0. Aí, você teria m elevado a 0, que é 1, né? E pronto. Aí, faz. E quando você achar as raízes, a solução é uma combinação linear das raízes. Então, na prática, o que está acontecendo? A solução está dependendo dessas duas... A solução geral está dependendo dessas duas soluções aqui. Então, é como se a solução fosse um espaço vetorial que tivesse base gerada por essas duas soluções. Então, o espaço das soluções é uma base de dimensão 2. Beleza, galera? Vai. É, eu fiz assim. O argumento que eu usei lá foi esse. Eu tinha raiz de 32 para resolver. Aí, raiz de 32, eu reescrevi como sendo 16 vezes 2. Aí, esse 16, a raiz dele é 4, que sai. Não, isso aí, tudo bem. Agora eu digo que não tem. E se eu resolvesse a raiz de 32 e achar o valor? Ah, pode ser também. Aí, esse resultado numérico, ele ficaria aqui. É, não seria a função da raiz de 32. É, seria um resultado numérico. Aí, você poderia truncar na terceira casa, por exemplo. Pode colocar. Pode, pode colocar. Aí, no caso, se a prova for de marcar, aí você pode fazer isso e colocar com o Fricálculo, né? Porque não vai estar lá, entendeu? Beleza? Tudo certo, pessoal? Mesmo? Beleza. Beleza. Tudo certo.